A CIDADE NO BRASIL 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 Lilly-se a meu amor da fé, sim mesmo que eu te amou. Lilian-se dizia que ativecia sua vida. Quando-sevei-se, a sua vida é o meu querido. É assim mesmo que eu me engano. Esse é o que eu gostei disso aqui é. Eu tenho o que eu gostei, mas eu gosto disso. Você pode acolar. Mas o suficiente. O suficiente. Você não pode acolar. Se não acolar alguma coisa. Quando é acolar, você pode acolar. Então você pode acolar. E aí vem esse momento, nós temos um ajustamento do Abano, de novo, de novo. Até hoje nós vamos tomar um apartamento do que você está fazendo. Nós vamos tomar um depoção na bandeira de novo, porque nós vamos tomar uma bandeira de novo. Nós vamos tomar um espaço para você, E aí o fazer isso depois, eu vou lá e amigo! Os dias de novo... após as noticias. Mas o trece é... que antes de puro ac drafting o gramédio website de camadas, todas essas formas, que fez... depois a gente decidiu deixar sua brains. E um exemplo sobre o PSP, a primeira vez com o PSP, a segunda vez com o PSP, A primeira vez com o PSP, é o PSP, a primeira vez que a gente tem um PSP, Então, foi próprio, um a gente tem um, que a gente tem um o PSP, porque você tem um a gente tem que precisar o PSP Da政府, a gente vai agora. E aí, o povo está agora. Ele vai agora. Então, a gente vai começar a gravar o queou de dois. Então, a gente vai me catching a gravar uma coisa. A gente vai assim medindo. A gente vai me agora pra gravar uma coisa. O seu coração é muito bom. Você vai ter uma boa coisa. Você vai ter essa uma boa coisa. A gente vai ter uma boa coisa. Você vai ter uma boa coisa. Você vai ter uma boa coisa. Mas você vai ter uma boa coisa. a minha vida com isso. Quando nós confrontamos assim o caso, precisamos de uma obra de uma obra de uma obra. Nós temos uma obra de uma obra de uma obra de um obra, que nos trabalha uma obra. Tudo bem? O que é? São as chatas. É um vídeo para você. Para um vídeo para hoje a gente. E um vídeo para ele. Ele está muito bem. Mas se dá bastante bom. Há mais um vídeo para você. Líderes para ele. Vê o vídeo para o vídeo. E um vídeo para o vídeo, porque ele está muito bem. ela significa que ela quer fazer uma pessoa. Quando ela quer. Ela é louca, está vivendo com ela mesmo. Por tanto, ela tem que se afinar. Porque ela nunca está ficando. Porque nunca está ficando. Então, Jesus disse que não achar muito certo. Então, temos um serviço para vinhos da família, mas um serviço para a família. A família é uma forma de se apaga. Uma coisa é simples, mas a gente nos deslaçou. Um serviço para a família. Um serviço para fazer tudo. De primeira vez não nos ensina o serviço para viver hoje. Eu acho que é uma verdade, é uma verdade, stan ребra, é uma verdade e eu acho que é uma verdade, que o nosso é um malha. Isso que você não sabe ser um malha? Estou aqui? Estou aqui? Estou aqui, estou aqui, pua-feira. Estou aqui, no caminho para viver? Estou aqui a gente. Estou aqui para orar as pessoas. Estou aqui. Estou aqui. E E Comunidade minha alienação, Então, Inferno-Lvlota, Gostou-Lvlota, E esta a galera, Eu vou falar sobre uma cãrea Para uma cãrea de jardim, Para uma cãrea de jardim, Então, Ele se sentiando para um cãre, E está no ritmo. E o titolo, E o titolo? E asuda! E o titolo, E o t hemarro. O titolo, Então, quando você levanta, de repente quando você levanta. Quando você levanta ela, ela não falta. Porque eu não ia encarar várias mãos. Devemos alcançar. Devemos assim. o que seja, indescrição do mundo a tia, que você pode deixar de ser real, o mundo se torna rete a pumpa. O mundo é claro que os matem. Parece que a gente não tem problema. vôo deve ser falado ocupado. Isso tudo de ser feito, isso vai ser realizado. Agora falo tô pra isso e Estou aqui no Vê. Você não vai descoberar o teu coração dentre. Mas você vai descoberar o teu corpo. Então você vai descoberar o teu corpo para ti sentir bem chegando. Então você vai descoberar o teu corpo. Show预 Sou o homem Gente não era assim. Você sempre estejas com mais lugares. Peghe seus amigos depois que você faça mostrado? Sabe que eu não mandei isso muito, mas uma chia. Como nós amamos transportados? Como? Estado puan me UKTV. Estados por Letras, ganze amigos 13 regionais capital NATO. Um ser de qualquer pessoa vai dar o mesmo. Sua pessoa vai dar o mesmo. Sua pessoa vai dar o mesmo que não seja a ninguém que você possa se analisar. Então, as pessoas se analisar eram muitos outros. Mas eles eles não quiserem. que como é o que o 부모ismo faz o empresário da sociedade. A sociedade-se é o que é que? Por exemplo, o empresário é o empresário. O empresário percebe e que é o empresário dese. O empresário decidiu com seus amigos. Se dar a vida e não perdáії. O empresário é o empresário dese. Não porque o empresário não explica. É o que ele explica que se derrubou. Quando eles estão fazendo ideia, não é um problema, quando eles estão fazendo isso eu não sei, não é um problema. Eles não estão fazendo isso,ığı e o tipo de doença eu não posso gravar. Fala, agora acrícala com a demoração de fracassi. Se não conseguiu acrícola, não conseguiu acrícola, mas ele saiu acrícola, mas ele saiu acrícola, não conseguiu acrícola. Ah, agora começou o trabalho em um irmão. Para crescer, O que é o que é o que é o que é o que é? você consegue a ver nossa se narra um bom um bom um 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 Sim, mas isso amarei. E eu sou, a gente não queira hoje, mas ela pode ganhar aqui. Teve que fosse uma coisa pequena, porque eles foram todas as pessoas, todos eles estavam falando, porque eles eram um trabalho, mas elas eram capazes de fazer isso. Você acabou de fazer isso. Eu sou mesmo que ele tiver os dois! Então, eu sou fácil para eu. Eu sou muito da questão. Eu sou eu que vocêIL. Então quando o segundo trabalho do nosso artista, do mundo manda soátil, porque a gente já faz isso, porque kerna soátil, mas eles têm aprendido o trabalho. O trabalho é necessário terá um pouco aufa. E o tempo antes da vida. Beleza de um unido com os queridos para um grande, O que é bom! Para um grande é um grande ensainha de um grande ensainha. Agora, para um grande ensainha, quando possui um grande ensainha, pela toda a vinhente do mundo é uma vez que possui um grande ensainha, um é uma equipe do um um atom um um E aí E aí E e aí No os meus pais e instante que nós temos começando. Eu comecei que eu falo um atas um atas o primeiro um atas mas o outro é que dizia a equação. Há equipe do desafio a pessoa antes vive com o que estivesse com a guia aqui. Para que o que lhe fazia a equipe de fazer. Eles têm um Vitória, Umas foram uma equipe do desafio, O que é o que é o que é? Pois não, o que quer dizer para você to a humanidade? Porque o que quer dizer questo é humano? Eu tenho dúvidos para você, quando eu sou a humanidade, eu sempre quero ver em um exercício. E assim, para você para me dizer, eu few até, eu não sei se eu era uma teoria, eu não sei se eu conseguir a vida dele. Eu não sei se eu seja. Essa é uma tua tua vida. O que o vício é belong if no Cora. Então, o vício dentro do Cora, na verdadeira parte do Cora, na verdadeira parte do Cora... Então, o Cora, a verdadeira parte do Cora... Então aqui, o Cora, a verdadeira parte do Cora. Esse nome é! Teus, não que não, são de que elas. Então lá, o Cora, Kidman, não que não. Mas o que eu sou a? O que eu sou a? Eu sou a? O que eu sou a? Porque eu sou a? Quando eu sou a? Ou a? Agora você está fazendo o homem que se congue. Você está vendo o que estázinho. Seguindo. Mas o xe fazer a gente no próximo dia, sem o que você precisa fazer a gente aqui, em que quando você está vestindo como você está na vida, é uma forma de vestir. Porque quando você está na vida, quando você está vestindo tudo assim, você está no seu corpo de confort. Aí você está no lugar sozinho, porque você está no seu corpo e não vai precisar. Então vai para oебипa, não vai passar a sua atuação, mas não vai passar a sua mãos. Conhecer Rua, você pode passar a sua atuação, agora vai vir na семas, a saída da sua atuação e irá passar a sua atuação e irá passar a sua atuação. Para tentar passar a sua atuação e se despedirar. O que é que é que é? que ela não estaria ousiasta ai. Mas não teria que nos acompanhar e perder, mas o suficiente a primeira vez na hora. Só o suficiente, mas tenho que nos acompanhar. Quando o suficiente a gente consegue, a gente consegue, a gente consegue, se mantém não, mas o outro não, você não consegue, quando o outro não consegue, a gente não deve a tirar uma roupa, 不要 replacing pessoas. Aqui nos temos o nosso pessoal, agora nossahur wrona com seu弟兄 disse, até mesmo tempo das as minh籍 3 Nunca, inimenergy para vocês, e a gente precisa de todos os 때, osentialistas sentem lá no matassem dele. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você está perguntando sobre uma coisa que não é uma pessoa no carrera, ela pode comer, a gente vai comer. Os vizinhos os vizinhos de uma pessoa para que não tenha cuidado. Eu foi um filho que não tenha cuidado. Eu era um filho que não tivesse cuidado. Assim que você não fosse um filho. E assim que não tinha cuidado. Mas nunca há uma pessoa para que não tenha cuidado. A identidade da minha vida e não é, pois a nossa proporção de você tentando, a nossa filha é como um íchamento, a nossa filha , só um vamos para a nossa filha e não vamos para o nosso mundo. Nós vamos para a nossa filha, de repente a gente vai para a nossa filha. Essa filha é a filha, mas vamos lá para o meu mundo. Em seguia, o vídeo fica o nosso mundo. ao verdadeiro voto , claro feliz porque a pessoa morre tem um morrido de cima Eu como a família medidão, o homem não se gosta de viver, mas também a gente não se gosta. Por isso, eu não posso nos mostrar como uma história a área de peça. O nosso senhor também se faria só em casa, porque o senhor não se понравiu. coisa que você achou eu sou em casa. A mãe está no corpo. Quando eu estou e senti, eu sempre tenho algumas coisas. Eu também tenho 8 coisas. Mas de mim, Deus tem 4. Deus tem 7, Deus tem 8. Eu também tenho uma espécie em casa. Dizem que o povo que a gente fez em casa. Dizem que o homem está 911. E aí, nós vamos lá, nós vamos lá, nós vamos lá. esse é o que eu não tenho mais no o não não tenho mais no o não então eu não tenho mais não, eu não tenho mais no arroz mas eu só vou fazer esse meu filho então eu tenho mais no arroz então eu tenho mais leitura porque eles estavam passando Isso muito bom. Porque aqueles que quem era um ano era estrangeiro. E quando euei um cara, o dia só está faltando. Ele não conseguiu. Ele que eu falo. Agora nós teremos um cara e alguma forma. Eucilo. Ele não era muito forte. Ele nos levou. Ele levou a vida. Ele levou a vida. eu vou falar um mas o destino não vai falar muito eu vou falar aqui para você que eu não sei porque não está tudo mas o destino porque é isso como você não pode ficar eu vou lá o bom Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto